É o canal BH, é nóis! Baby, eu tava na rua da água, de goque de radice, nem me avisou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra aceitar, e sarra na gocada Ó, ó, não sei se é teu jeito, ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, sou do Namadrum Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pede dentro, eu jogo dentro Me envolvi com as cretinas da rua Agora eu vivo, sou do Namadrum Baby, eu tava na rua da água, de goque de radice, nem me avisou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra aceitar, e sarra na gocada Baby, eu tava na rua da água, de goque de radice, nem me avisou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra aceitar, e sarra na gocada Cause I'm good, I'm feeling alright Baby, I'm not Fala pra ela Fala Ô, é o canal BH e é nóis Eu poni só